Vamos precisar de 500 gramas de soda cáustica dissolvida em 500 ml de água temperatura ambiente, água da torneira. 400 gramas de açúcar dissolvido em 500 ml de água, temperatura ambiente. Aí, a soda já dissolvida. Esses negocinho branco que vocês estão vendo na soda, é porque a colher estava suja de gordura, tá? E o açúcar também já dissolvido. Misturar a soda em 3 litros de óleo usado, ou gordura. E usando um cabo de vassoura, um pedaço de madeira, a gente vai bater o sabão e colocar também o açúcar. Bater. Vocês podem notar que o sabão, olha como já está duro. Nem comecei a bater. E para isso, nós vamos usar também 2 litros de álcool. Pode ser o etanol, que a gente vai amolecer esse sabão aqui, para continuar batendo. Vamos colocar 2 litros de álcool. Aí, vou colocar 1 litro. 2 litros de álcool. Agora, bater. Até o sabão dar, pô. No mínimo uns 10 minutos. Agora, bater. Pessoal, depois de 20 minutos Batendo sem parar Olha como ele está Esse sabão vai secar rapidinho Olha o estado dele Agora vamos Virar na forma Aí pessoal, já na forma Olha como ele já está Está com cara que já vai endurecer rapidinho Agora então vamos aguardar Algumas horas, né? Até que o nosso sabão endureça E a gente volta Para ver como ficou Pessoal, o nosso sabão Já dá para desenformar E também para secortar Aí ele desenforma rapidinho E ainda Ele não está muito seco Né? À medida que ele vai Secando Ele vai clareando E ficando bem bonquinho Mas como nós Vamos cortar Antes dele secar Senão fica difícil Para a gente Cortar Se deixa ele Endurecer muito Ele já está até Difícil para cortar Se deixar passar mais dias Aí ele seca Fica muito duro Aí pessoal É um sabão Muito bom Olha que maravilha De sabão Sabão De açúcar O açúcar Também ele Ajuda, né? Dar brilho Nas louças Além de açúcar Também A proteger a pele Olha que maravilha O negócio Das barras maiores O açúcar O açúcar Também Ele substitui A glicerina Né? Que até no canal Nós já temos Receita, né? De glicerina caseira Aí pessoal Que maravilha Nosso sabão Caseiro Feito com óleo De frituras E com açúcar Agora vamos testar A espuma Para ver Como ficou Testar no paninho Testar no pano Aí para a gente Ver como é que Que ficou a espuma Olha pessoal Bem espumante Esse sabão É ideal Para limpeza Das roupas Roupas brancas Quando Às vezes A roupa branca Quando a gente Deixa algum tempo Sem usar No guarda-roupa Aí fica Meio amarelado Então Pega a roupa branca Enche a boa Com esse sabão Coloque água E deixa de molho Que aquelas manchas Amareladas De ficar guardado Vai saindo E também Aquelas roupas Devido à profissão Quando é área da saúde Tem que usar branquinho É ótimo também Para conservar Ela bem planinha E sem dizer Nos panos de prato Panos da cozinha Que sempre Encarre demais Por causa da gordura Por causa dos corantes Que a gente usa Então Fica a dica Fica mais Essa receita Para o nosso canal Desse sabão Maravilhoso Sabão caseiro De açúcar Então pessoal É isso aí Fica mais Esse vídeo Mais essa receitinha Para o nosso canal E até a próxima Se Deus quiser Até mais Fiquem com Deus Até mais Pessoal